Nós voltamos ao local onde o caseiro de uma fazenda teria sido atacado por uma onça. Ele ficou ferido, foi atendido no hospital da cidade, tá bem, voltou lá, tá se recuperando. Inclusive vários relatos de pessoas que teriam visto essa onça tão rolando lá em Turvânia. Todos os detalhes no rastro da Braba, agora com o português Samuel Dias e Divino Rufino. Põe na tela. No pequeno município de Turvânia, de 4.500 habitantes, localizado a 100 quilômetros de Goiânia, não se fala de outra coisa. O ataque da onça tá na boca do povo. É o assunto do momento. Daqui, na cidade vizinha, todinho. Tá correndo, né? Todo mundo falando dessa onça. Ataque da onça, mas a gente não tem medo, não? Nós é matinho também, né? Vocês estão com medo? Não, porque ela atacou lá na roça, né? Não na cidade. Então não precisa a gente ter medo. Não pode é vir pra cidade, né? De jeito nenhum. Deixa ela por lá. O caso aconteceu no último domingo. A vítima foi o trabalhador rural Celso dos Santos Nascimento, de 46 anos. Ele foi socorrido e levado para o hospital da cidade. Um corte na região da coxa, do lado esquerdo, onde passa um vaso importante, que é a artéria femoral. Felizmente, ele não teve lesão desse vaso. A gente conseguiu conter o sangramento realizando estrutura em planos profundos e superficiais. E um corte também na região da bolsa escrotal. Nesta quarta-feira, Celso recebeu alta hospitalar. Mas a recuperação do susto ainda vai levar um bom tempo. Não, o surf foi grande, porque não esperava o momento que ele me atacou, né? Quando chegou, bateu em mim, eu caí pra trás, foi me mordendo, eu se batendo, gritando lá no chão. Eu fiquei sem fazer. Me entregar, eu pensei que ia morrer na hora, mas pouco a pouco eu venci a batalha mesmo. Não é fácil, não. Nossa equipe de reportagem acompanhou o caseiro até a fazenda onde aconteceu o ataque. Celso, você tá voltando agora pela primeira vez ao local exato onde você foi surpreendido pela onça. Qual que é a sensação nesse momento? Sensação não é muito boa, não, né? Chegar num local, num momento onde aconteceu o caos comigo, até extrair um pouco. Fico meio nervoso, mas fazer o quê? Mas tô contando uma vitória, vida e saúde. Graças a Deus, tô tranquilo. Era por volta de oito horas da noite. O Celso tinha acabado de jantar na sede dessa fazenda, onde trabalha como caseiro. Tava voltando pra casa a pé, exatamente por essa estrada, um trajeto aí de cerca de quatrocentos metros. A escuridão só não era completa por causa da luz da lua. Celso, o que aconteceu na sequência? O que aconteceu? Quando eu fui chegando aqui em casa, fui surpreendido pelo animal que bateu em mim. Meu sentido foi certinho, era uma onça. Aí eu caí no chão quase desmaiando, aí eu sentindo dor, aí eu desesperei, fiquei logo gritando, até que ele conseguiu sair de cima de mim, saiu ao lado e desapareceu. Você conseguiu ver a onça? Como que ela era? Eu vi. Quando derrubou pra trás, eu tentei levantar, sentar no chão, aí eu vi ela, jogava a mão nela assim, mas não tinha jeito. Aí gritava, aí ela saiu, desceu aqui na direita, aqui pro código, aí eu consegui levantar. Toda preta a onça? Preta, ela é preta. Você tem ideia, Celso, de quanto tempo ela ficou em cima de você? Não, nesse, a gente lembra, é meio difícil. Este vídeo gravado após o ataque mostra como ficou a calça jeans do caseiro, toda rasgada. É a situação que ficou o ataque de onça. Rasgou o cara tudo, meu funcionário. Ô, Celso, depois que você conseguiu se livrar da onça, o que você fez? Mas no momento que eu me livrei dela aqui, eu levantei que eu tava no chão, aí eu fui à frente, minha casa aqui que tava com o celular e uma garrafa de leite na mão. Aí caiu tudo, eu não achei mais. No momento, eu fui em casa, abri a porta, peguei uma lanterna, vim, peguei a garrafa de leite, celular e voltei pra trás. Aí só senti um arbeloso no corpo, mas não dou demais. Mas no momento que eu baixei a calça que eu vi o que ela tinha feito, aí caí no desespero. Diga, pedir socorro. Aí eu disse, diretamente lá na sede, onde meu patrão, pedindo socorro, e me levaram pra Tuvânia, primeiro socorro meu. Celso conta que a onça fugiu em direção à mata e desapareceu. Fazendeiros relatam que já viram o animal pelas redondezas outras vezes. Muitos vizinhos aqui reclamam, contam a história que tá acontecendo com eles. E aí, de fato, acontecendo aqui com nós também, até comigo mesmo, pegando frango, galinha, porco, matando podrinho aqui, também ao lado aqui, atacando éguas, bezerro, já lá na serra. O vizinho do lado aqui também, o ano passado, achando que era ladrão que tava roubando os frangos dele, ele, à noite, escutou um barulho, e saiu lá fora, a onça pulou alambrada da casa dele, e pegando os frangos dele, pegou um, e ele saiu lá fora, ela assustou, subiu na casa dele, e ia tacando pedra nela, e ela pulou pra fora e foi embora. Então, isso aqui, essa onça, todo mundo aqui já tá fechando os frangos. Não deixa nada assim à vontade mais, solto. Os moradores da região estão com medo de sair de casa. Isso porque uma simples ida ao vizinho pode representar um grande perigo. Ninguém sabe exatamente onde está a onça, e se ela vai atacar alguém novamente. Este biólogo, no entanto, afirma que as onças só atacam humanos em situações bem específicas. Se foi uma fêmea que às vezes estava parida, buscando alimento aí pros filhotes, e encontrou com esse senhor aí, lá na fazenda, se realmente foi um ataque, que o animal se sentiu surpreendido, acabou se defendendo, mas é importante dizer assim, evite o contato próximo com esses animais. De todo modo, o prefeito do município conta que já está em contato com os órgãos ambientais para que seja feita a captura do animal. Para que não ocorra esse fato novamente com o ser humano, cabe ao município acionar os órgãos ambientais, a superintendência, inclusive, de vigilância a animais silvestres, e eu já providenciei que a Secretaria de Saúde e a nossa assessoria jurídica tomem as devidas providências nesse sentido, porque não queremos jamais que essa onça ataque outro ser humano. Enquanto isso, Celso vai tentar retomar a vida tranquila que levava. Ele trabalha há mais de 30 anos como caseiro, e nunca tinha passado por situação parecida. Celso sabe que ataques de onça são raros, e que sobreviver a um ataque desses é mais raro ainda. Graças a Deus por tudo que aconteceu comigo nesse dia mesmo, e graças a Deus hoje eu estou contando a vitória, e onde eu fui atendido foi um povo muito maravilhoso, graças a Deus. Foi a benção de Deus mesmo. É, divino Rufino. Seguir a vida. Seguir a vida. Aí tu vai chegar na fazenda, pedir conta, vai embora, com medo, eu digo, não, não vou não. Eu tenho que ter fé em Deus, cada um ano eu não vou perder meu serviço não, fazer o quê, né? Agora é ficar com o olho aberto, né? O olho aberto e tudo fechado. Fazer o quê, né? Porque é aqui. E aí E aí